Além dos impactos sociais e econômicos, a pandemia de covid-19 trouxe repercussões na saúde mental da população como um todo e de forma especial na saúde mental da mulher. A psiquiatra Ritelli Hernandes da Silva, que é membro da Comissão de Saúde Mental da Mulher da Associação Brasileira de Psiquiatria, informou que estudos serão feitos para dimensionar a extensão do impacto porque, na verdade, a pandemia ainda não acabou. Outro ponto importante que a covid-19 trouxe foi o aumento do estresse negativo para a mulher proveniente do excesso do trabalho, com a tripla jornada, a questão da exigência não só do trabalho externo, mas em casa para cuidar das crianças. Na parte econômica, algumas mulheres tiveram uma exposição maior, principalmente aquelas de nível socioeconômico mais baixo. Tudo isso colaborou de forma negativa e o transtorno depressivo se utiliza dessas situações para aparecer. A psiquiatra ressaltou ainda a importância dos estudos sobre a saúde mental da mulher, uma vez que a depressão é pelo menos duas vezes mais frequente no público feminino que no masculino. Michelle Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.